A CIDADE NO BRASIL Pois é, o gato está, apesar de ter levado muita chuva, está bom o gato Está com mosca, não é, agora também? Mosca não pode ter um rendimento aí, então só Essa vaca do chifre para frente é muito boa A gente está aqui dando uma olhadinha no gato Aqui é o Vitor de Julho Então a gente está fazendo esse passeio aqui Está secando ainda as chuvas Aqui é só que esse bezerrinho vai para o doutor Paulo, o Paulo Lemus, o projeto dele Está muito bonito o bezerro, largo a apófise dele, doutor Paulo, do jeito que você fala Bem profundo Bem profundo Esse bezerro também que está com o desmamador no nariz Ele também vai junto Já está bem escuro Bem masculino Esse aqui foi escolhido Precocidade O vaqueiro chamou o gato no instante Olha Elas estão pensando que a gente vai abrir a porteira Aí elas seguem Olha Olha as coisas lindas Olha as gasgas Aqui está quase tudo aqui, né João? Essa aqui foi a capa do Do vídeo mais visualizado da gente 12 mil visualizações O bezerrinho era pequeno ainda Linda a vaquinha Tá com o bezerrão Olha a lapa do menino O gato tá lindo Dá gosto de ver O gato que entra e sai curdo Do bezerrão e da inverno Cindy, basta você Calcular bem a nata dos partos O gato parindo Em uma época boa, com comida E apartando Antes do período Fica totalmente crítico O gato consegue se recuperar bem O score e passa bem a seca Basta ter algum tipo de volumoso Mesmo que de baixa qualidade O gato não estranda ou não Nesse período nutricional muito exigente Ele passa tranquilamente O círculo tem capacidade de reserva boa Tá aqui o nosso touro Pai dessa bezerrada nova Eterno Filho de Vulto O nome dele é Eterno Filho de Vulto A gente adquiriu lá de Jesualdo Marques Ah, que crê lá em Mossoró Ah, essa aqui é Uma das nossas De estimação O autor tá com ciúme dela, viu Quando vem pra cá não Que seu marido tá olhando O gato parou aqui na sombrinha Pra dar uma descansada É, a essa hora Eles já fizeram a refeição Da manhã Estão tudo de barriga cheia Já também Bezerrinho novo Aqui ó, a importância da sombra E do bem-estar animal, né Você de novo Essa aqui não me deixa em paz Até Até eu pegar nela A bolinha de gordura Pra quem não sabe Isso aqui se chama cupim Ou jiba E nesse tipo de De gado serve como O reservatório de Comida De comida não De energia, né De gordura Isso aqui seca Fica bem sequinho Quando chega no período seco Com menos comida Isso aqui ajuda Na sobrevivência delas É como se fosse A bolinha do camelo Entenderam? Tchau 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 Tchau